Ai meu Deus do céu Minxon on the beat Gida, gida, gida Minxon on the beat Ritmada Inteira estela Só pra te ter do meu lado Só basta eu rimar, rimar Mina, mina Vem ser dona da minha vida O teu sorriso Não sai da minha mente Eu não consigo nem pensar Porque só na minha mente vem você Meu coração só acelera Só acelera Quando eu vejo você Menina Você tem Olhos de estrela Você hipnotiza Mentira Da minha própria cabeça Ritmada Interestela Só pra te amar Te amar Ritmada Interestela Só pra te amar Só pra te amar Eu te darei Eu te darei o céu Meu bem E basta você pedir pra mim Te darei o meu amor Te darei a lua Foi só você pedir Só você pedir Os teus olhos Tem estrelas Me hipnotiza Menina Vem dominar Vem dominar Minha vida Minha vida Basta você pedir Que eu posso te dar O meu coração O meu coração Ritmada Ritmada Interestela Ritmada Interestela Só pra te amar Tchau 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 Tchau